Vamos ver mais de volta para falar de uma relação polêmica, noras ou genros e sogras. É que ontem foi o dia delas, as sogras. Um monte de gente mandou um fotinho para dizer o quanto gosta dessa pessoa tão especial. Dá uma olhada. Não podia faltar minha sogra ali, dona Mari Martinelli, o meu concunhado que fala, o outro genro dela, o Dico. Uma pessoa muito especial. Todo mundo que conhece a dona Mari sabe que realmente, olha ali, beijo no coração dela, a nossa telespectadora, a nossa palteira, traz pauta para a gente, traz pauta das amigas. Mari Martinelli, todo mundo que conhece, não só porque eu sou aqui a Nora falando, não está puxando o saco, mas todo mundo sabe que ela é uma pessoa muito, 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 muito especial. Beijo no coração de toda a família. Nós te amamos.